Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd. E se você está afim de usar uma foto diferente no perfil do seu WhatsApp, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma rápida e simples para você criar um avatar a partir de uma foto sua para você colocar lá no perfil do seu WhatsApp. Quer saber mais? Segue o vídeo aí! E para você começar a criar esses avatares que eu te falei aí do seu aparelho, você vai ter que baixar esse aplicativo aqui. O nome dele é Mirror Stickers. Você consegue baixá-lo inteiramente gratuito aí no Play Store e obviamente você vai ter que dar algumas autorizações para que ele funcione corretamente aí. E assim que você abre esse aplicativo, o Mirrors, pela primeira vez, o que você vai ter que começar fazendo é escolher entre usar uma foto sua que você já tem aí no seu aparelho ou tirar uma foto nova. Então quando você abrir o aplicativo aí, é só você dar um continuado aqui e vai pedir aqui algumas autorizações, como a gente comentou. E aí você vai ter que escolher entre tirar uma foto sua, aqui como você está vendo, ou escolher uma foto da sua galeria. Eu vou vir aqui e vou tirar uma foto, como você está vendo aqui. Olha lá! Em seguida você vai ter que escolher qual dos estilos que te agrada mais. Você vai ver aqui, ele vai te sugerir três estilos diferentes. Perceba que o legal de tudo é que ele já capturou aqui a cor da minha camiseta. Olha que legal! E aí você escolhe qual deles você acha que parece mais com você ou que está mais dentro do seu estilo. Eu vou escolher aqui esse do meio, como você está vendo aqui, e vou clicar em Próximo. Na próxima etapa surge uma infinidade de coisas para você escolher. Você vai vir aqui e vai ter a opção de você escolher padrões de olho, boca, nariz, bigode, cabelo, vários estilos de cabelo diferentes para você colocar, roupa também que você pode escolher, cor de roupa, chapéu, óculos, um monte de coisa diferente para você escolher e dar a personalização que você quiser para o seu avatar. Aqui no meu caso, eu achei que já está muito parecido comigo, foi muito bem colocado aqui pela inteligência artificial do aplicativo, eu vou clicar em Próximo. Quando você clica em Próximo, vai surgir aqui um pequeno cenário atrás de você. Ao clicar em Próximo novamente, claro que ele vai sugerir algumas coisas para você, mas você não é obrigado a aderir a nada disso. Como eu estava falando para você, agora existe a possibilidade de você vir aqui, clicar nesse canto de baixo e escolher um novo cenário para você inserir aí no seu avatar, claro, caso você queira, né? Tem vários aqui bem legais, alguns são pagos, que estão disponíveis apenas na versão Prémio desse aplicativo, mas você pode clicar aqui, por exemplo, e mudar o cenário atrás do seu avatar. A escolha é sua, né? Está lá com um novo cenário atrás do avatar. Depois de chegar a esse ponto, basta alguns cliques para você colocar esse avatar que a gente criou aqui, lá no perfil do seu Zap. Olha só como é fácil. Agora, para você colocar esse avatar lá no perfil do seu Zap, é só você vir aqui, clicar nessa bolinha aqui de cima, e aí surge aqui duas opções. Você pode compartilhar para quem você quiser, e você pode clicar aqui, ó, definir foto do perfil do WhatsApp. Clica lá, e aí já surge aqui a opção para você fazer os devidos ajustes aí, e colocar o rosto na proporção que você achar melhor. É claro que você pode vir aqui e ajustar para que essa logozinha de baixo, ela saia do campo de visão e não fique aparecendo aí na sua foto de perfil. Dá um OK, e aí pronto. A sua foto de perfil foi substituída aqui dentro do seu WhatsApp de forma inteiramente automática. Olha que legal, pessoal. Quando você abriu o seu WhatsApp, vá lá em configurações, e aí está aqui, o perfil do seu WhatsApp já foi substituído. Olha que legal. Se você gostou, deixe um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e compartilhe com todo mundo que você puder aí. Eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal, a partir de agora. Tchau, 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 tchau.